Tá um calor aqui, gente, ó. Pensa que eu tô aqui suando. Eu fico gravando e secando o rosto. Gravando e secando. E já me dá vontade de fazer o quê? Salada. Salada. Com esse calor cai super bem, né? Então hoje eu vou ensinar a vocês uma salada de quinoa com frango, com alho poró, que eu amo, alho poró, com um monte de coisa. Vamos lá aprender como é que tira aquele gostinho amargo da quinoa? Vamos lá? Gente, a quinoa a gente tem que lavar bem pra tirar aquele gostinho amargo dela. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer com a quinoa é lavar bem. Então eu vou colocar, já coloquei aqui numa peneirinha pra mostrar pra vocês. Sem dó, viu, gente? Ó, vamos lavando. Olha lá a água que sai, tá vendo? A cor da água. Então nós vamos lavar até essa água começar a sair mais clara. Estão vendo? Esse é o segredo pra tirar aquele sabor forte da quinoa. Ó, gente, estão vendo a cor da água? Viram? Agora o que nós vamos fazer? Vamos deixar ela escorrendo aqui um pouquinho. Vamos deixar aqui um pouquinho, ó. Deixa eu até só tirar um pouquinho da água aqui, ó. E já vou colocar ela na panela pra gente... A quinoa é igual arroz, gente. É uma xícara de quinoa pra duas xícaras de água. É a mesma coisa do arroz. A princípio eu vou deixá-la destampada, somente no final, tá? Depois que ela começar a ferver, eu vou abaixar o fogo, mas a princípio eu vou deixá-la assim, destampada. Gente, vou colocar aqui, ó, um fio de azeite. E o que que eu tenho aqui, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu já piquei o frango, ó, estão vendo? Em cubinhos, tá? Eu tinha coxa, sobrecoxa em casa, então eu tô fazendo. E já temperei ele com sal e pimentinha do reino, tá? Pra ele pegar um pouquinho já de sabor. Vou esperar o nosso óleo esquentar mais e já vou fritar o frango. Ó, vamos colocar o nosso óleo já tá quente. Então vamos colocar o nosso franguinho aqui. Separar ele bem, porque eu não quero que ele junta água. E agora vamos largar ele aí até ele fritar. Ó, gente, já tá no ponto da gente virar, que ele já tá douradinho, estão vendo? Ó, já tá douradinho, já podemos virar, deixar ele dourar do outro lado agora. Gente, ó, nosso frango já tá fritinho, estão vendo? Bem douradinho. Eu vou retirar nosso franguinho. Fritar bem o frango, hein, gente? Nada de frango cru. E agora, gente, nessa mesma panela, o que que eu vou colocar? A cenoura. Olha aqui como é que eu cortei bem pequenininha. Estão vendo o tamaninho? Bem pequenininha. E como ela é a mais durinha, eu vou fritar ela primeiro. Vou colocar ela aqui. Já tem aqui o olhinho. Vou colocar só mais um pouquinho, gente. Aí, mais um pouquinho. Uma pitadinha de sal. Vou deixar ela fritar pra depois acrescentar os outros. E a nossa quinoa, estão vendo a quinoa ali? Ela já tá fervendo. Vou abaixar o fogo. E vou deixar a panela semi-tampada. Tá bom? Opa, fechou. Vou deixar assim. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar o ponto da cenoura. Ó, gente, estão vendo? Que a nossa cenoura já deu aqui uma douradinha, ó. Estão vendo? Agora, o que que eu vou colocar? Vou colocar abobrinha. Coloquei a cenoura antes, porque a cenoura é a mais dura, gente. Então, por isso que eu coloquei ela antes. Estão vendo a abobrinha também pequenininha? Vamos fazer a mesma coisa com a abobrinha. Gente, ó, a cenoura, eu fritei ela mais ou menos por cinco minutinhos. Daí, coloquei agora a abobrinha mais cinco minutinhos. Tá? Porque o gostoso dessa salada é porque ela fica bem crocantezinha. Eu não quero nada muito cozido, nada disso, entendeu? Quero crocante mesmo. E agora, eu vou colocar o alho poró. O alho poró. Vamos corrigir o nosso sal. Corrigindo o sal. E vamos mexer agora também. Mas agora, eu vou mexer mais dois minutinhos, tá? Só isso. Não precisa mais do que isso. Gente, ó, já tá no ponto. Olha que lindo que fica. Acabei de provar, tá super crocante. Super gostoso. Vamos misturar aqui. E aí E aí E aí E aí Vamos olhar a nossa quinoa também, gente Pra ver se ela já secou aquela água Vamos dar uma olhadinha Deixa eu pegar aqui Vamos ver se já secou a água da quinoa Ó, gente, tão vendo? Tá quase Vou deixar mais um pouquinho, tão vendo que tem um pouquinho ainda aqui no fundo Vou deixar mais um pouquinho E a gente vai desligar Esperar esfriar porque ela vai ficar mais soltinha Tá bom, ó? Vou esperar mais um pouquinho Igual o arroz, gente, tão vendo? É a mesma coisa que arroz Então vamos esperar mais um pouquinho Gente, agora ela já Vou desligar porque, olha aqui, já tá bem sequinha, ó E vou deixar ela destampada aqui agora, gente Pra ela ficar mais soltinha Pra ela esfriar Pra gente poder finalizar a nossa salada, tá? Vou esperar ela esfriar pra gente finalizar a salada Gente, já esfriou tudo Se vocês quiserem comer como um arroz temperado, gente É só comer com tudo quentinho, tá? Fica como se fosse um arroz temperado Mas eu quero salada Então vamos colocar agora a nossa quinoa Que já esfriou Vou colocar agora também, gente Um limãozinho Suco de um limão Suco de um limão Um tomatinho pra dar um colorido também E tenho aqui azeitona picadinha Um pouquinho de cebolinha Um pouquinho de cebolinha Salsinha Azeite pra dar um sabor maravilhoso Já vou colocar, gente, um pouquinho de sal Porque eu não coloquei na quinoa Então já vou colocar um pouquinho aqui E vamos mexer essa salada Olha como ela fica colorida, gente E a crocância dos legumes É que faz toda a diferença Quem não come carne, gente É só tirar o frango Mas eu como, eu como, eu gosto Eu coloquei uma carninha aqui Aqui, gente Tá pronta a nossa salada Ó, tá pronta a nossa salada E sabe o que eu tava pensando aqui? Eu esqueci, gente Acho que eu esqueci de me apresentar Não sei Mas se eu esqueci Se eu já me apresentei Deixa eu falar, gente Meu nome é Luiz Eleonel Tá? Se você ainda não se inscreveu no canal Faça isso agora Depois dessa receita boa Que maravilhosa Eu mereço um like ou não mereço? Mereço? Então tá bom, gente Deixa nos comentários O que vocês estão achando das receitas Essa salada vocês vão amar E agora que tá começando esse calor Vocês vão amar Porque ela fica muito saborosa Os legumes O que dá o tchan nessa salada É a gente fritar aqueles legumes Porque eles ficam crocantes Então fica muito saborosa Tá bom, gente? Até a próxima receita Beijo, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau.